oi tudo bem bom dia é hoje eu quero gravar aqui pra vocês umas sacadas rápidas que é pra você aplicar na sua vida assim imediatamente se vocês quiserem porque ontem eu fiz a minha primeira transmissão ao vivo né e vocês acompanharam é com chat conversando e participando isso foi muito legal só que quando estava transmitindo e é no meu computador principal por ser a primeira vez que eu tô aprendendo e tal é eu não via eu não sei porque é os comentários aparecia somente uma tela branca ali no no chat como se ninguém tivesse falando comigo e ainda bem que a amanda tava aqui comigo do meu lado e ela acompanhou ali algumas coisas e ela ia me passando é umas 45 perguntas e eu achava que tinha uns em 45 pessoas só falando no é comigo não sabia que tinha aquele monte de gente né qual foi a sacada que eu tive hoje de manhã que eu tô tão emocionado que essa cara aqui ela é de inchado porque de manhã acabei acordando super cedo porque eu vou fotografar agora mas também de emocionado gente não consegui até chorei de ver depois que acabou que existiam pessoas do japão de berlim de portugal é de caruaru de recife de florianópolis de goiás de vários lugares participando comentando não só é coisas lindas pra mim mas também conversando entre vocês qual é a sacada que você pode aplicar na sua vida agora quantas vezes você tá fazendo alguma coisa que você acha que a sua tela tá em branco e que ninguém está vendo que ninguém está percebendo porque lá no fundo na hora que eu estava gravando eu queria contar pra vocês mas eu sabia que talvez você pudesse assistir depois porque eu não divulguei muito a história do ao vivo né foi meio surpresa então eu achava que ninguém tava ali né que realmente somente aquelas quatro cinco perguntas que a amanda me passou eram só essas pessoas que tinham entrado mesmo foi essa sensação quando acabou que eu vi que tinha um monte de gente um monte de comentários maravilhosos incríveis é que veio essa sacada porque às vezes você está fazendo um projeto você está sonhando com alguma coisa que é bacana que você acredita que é bacana mas a sua tela tem branco e porque ela está em branco você fica achando que não está tendo repercussão que as pessoas não estão vendo ou que as pessoas não estão se identificando então pode ser que o que você tá fazendo que você acha que está em branco na verdade daqui a pouquinho você vai descobrir que está tendo uma aceitação maravilhosa uma aceitação linda e carinhosa desse projeto que você tiver em mente e foi isso que aconteceu comigo ontem ou seja é essa sacada rápida para entender que acredita continua fazendo porque daqui a pouquinho você pode descobrir que está tudo pronto para tudo dar certo aquilo que você quer fazer então mais uma vez muito obrigado pelas pessoas que estiveram ali conversando no chat eu agora na próxima vez eu votar participando mais ativamente porque eu já descobri como que faz isso e e obrigado por esse ensinamento que vocês é acabaram me passando na que a vida acabou me passando então agora a partir de agora sempre que eu tiver alguma sacada alguma coisa que eu perceber eu vou gravar na hora mesmo que a cara tiver inchada para que a gente possa dividir e aprender juntos e seguir esse caminho tá beleza então muito obrigado bom dia para vocês tchau tchau tchau